A equipa do PICV regressou à localidade de Morro para apelar ao voto e relembrar as propostas de partido de novas abordagens para os principais setores da economia da ilha. O cabeça de lista Edson Alves alertou aos maenses, por outro lado, para alguma desinformação a circular na ilha, a dizer que caso o PICV vencer as eleições, Maio irá perder todos os investimentos previstos. Daqui da Vila do Morro, o candidato do PICV, no Maio, deixou esclarecimentos ao eleitorado sobre o que considera desinformações e inverdades postas a circular pelo seu principal adversário. Nunca apareça tão grande pessoas, bem fra pessoas de Maio, de que projetos, que sem andamento, caso o PICV venha as eleições ali, fica paralisado, não tem uma incoerência política e um inverdade. E nunca trabalha para aquele linha ali. Todos os projetos que saem em andamento devem continuar. E até no que questiona, claramente, quando o MPD toma governo, casa para todos continuou a receber alguém. Mas é que é um investimento de governo de MPD, é um investimento de governo de PICV. O hospital continuou a receber doentes, foi um investimento de PICV. Então, estrada de Figueira para Alcatraz tinha que fichar para o Moffoa e PICV, o que fazer? Não. Para a nossa política é uma coisa limpa, mas a hora que não se está, bem nem verdade, é que a política que se suja, é para as pessoas em si. A equipa do PICV reforçou no Morro a sua mensagem de confiança na vitória 18 de abril para proporcionar mais dinâmica no desenvolvimento do Maio com a industrialização de setores vitais para a economia da ilha. Eu não creio, efetivamente, que este setor ali está bem desenvolvido, busca tudo o mesmo necessário de apoio a este todo setor de crescimento ali. E eu não creio, claramente, trazer nova abordagem à política e aos setores agrícola, pecuária, pesca, artesanato, cultura, turismo. E esse vindo ao Morro ali tem um motivo também muito especial. Uma localidade que sempre dando ganho, sempre dando vitória, e não quer continuar a contar com o Morro nesta perspectiva ali. E não se apela pessoas a isso. A candidatura do PICV no Maio vai continuar nestes dois últimos dias de campanha a apelar ao voto com a mensagem de mais oportunidades para todos.